E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal E no vídeo de hoje eu queria mostrar um negócio muito foda pra vocês É mais uma indicação, né, pra que vocês possam brincar também Mas a gente vai dar uma conversada sobre esse assunto do que qualquer coisa Enfim, é a evolução dos controles Um site, se não me engano, chama Gadget Love, tá? Ele criou uma espécie de ferramenta com a qual você pode acompanhar a evolução dos joysticks Dos controles de videogame, dos mais conhecidos, pelo menos, né? Então, por exemplo, o mais impressionante, porque você vê a diferença, tipo, mais assustadora Aqui tem a diferença mais assustadora, são os da Nintendo Mas tem também do Xbox Então tem desde o primeiro Xbox, né, o primeiro Xbox mesmo Mas tem do Xbox 360, Xbox One E tem os do Playstation, cara, o do Playstation 1 é muito bom, velho Porque surge dois analógicos, assim, é engraçado Então, tem o Playstation, tem os do Playstation da Nintendo E o do Xbox É engraçado perceber que, aparentemente, a Sony Ela realmente acredita no design do controle dela, mano O controle do Play não muda nada Do segundo do Playstation 1 até o do Playstation 4, mano Os analógicos juntos ali, numa posição que você consegue pegar com seus polegares Triângulo, bolinha, x e quadrado no mesmo lugar O triângulo, quadrado e x e bolinha, aliás, não muda, né? R1 e R2 também não muda Mano, não muda, o controle do Playstation não muda É assustador Vocês acham que o controle do Playstation é tão bom, assim, pra não mudar? Eu gosto Mas eu jogo, mano, há quantos anos que eu não jogo Playstation, tá ligado? Aí temos a evolução do controle do Xbox Do Xbox deu uma mudada, assim, não cabulosa Mas mudou, mudou bastante, né? Ele era meio grandão, assim, meio esquisito O primeiro eu nunca joguei nesse primeiro controle de Xbox Ele é grandãozão, assim, tá ligado? Ele é uma bitela muito estranha Eu não sei se vocês tiveram Ah, não, aí eles dão uma arrumada, por exemplo, no X, A, B e Y Já na primeira versão do controle do Xbox Eles, puta, era um formato meio de Nossa, que bizarro Nossa, era bizarro Aí eles dão uma arrumada nos botões Eu acho que fica melhor Vai mais pro padrão Sony Os analógicos do Xbox eu gosto do posicionamento deles O analógico esquerdo um pouco mais pra cima E o direito um pouco mais pra baixo Eu acho que ajuda na pegada Seja em jogo FPS, seja em jogo corrida Os triggers, né? Os gatilhos de trás Aparentemente eles não mudam muito Nossa, mas a evolução do Xbox é cabulosa Do 360 pro One é muito pouca, velho É engraçado O sistema que dá Parece que o controle é uma geleca, assim, mudando É muito legal Vou deixar os links na descrição Pra que vocês possam ver Mas é realmente muito irado E, cara, a transformação deles é muito irada A transformação dos controles, assim E o do Xbox mudou mais do que, por exemplo, o da Sony O da Sony não mudou nada O do Xbox deu uma boa otimizada Inclusive o analógico melhorou bastante, né? Enfim E, por último, temos o da Nintendo Mano, o da Nintendo é impressionante Porque o da Nintendo começa no do Nintendinho, tá ligado? É um controle quadrado, assim Com A, B e duas setinhas, só Bom, e tudo bem que a Nintendo, nesse ponto, assim Eu acho que ela entra numa etapa mais antiga dos games também, né? Bom, depois do Nintendinho Tem o do Super Nintendo O do Super Nintendo eu acho um bom controle Eu sempre gostei Mas ele é bem simples também Aí vem o Nintendo 64, mano E a evolução por Nintendo 64 É estranha demais, parceiro Vocês não estão ligados Porque, tipo, de onde os caras tiraram O bagulho vira um tridente, tá ligado, velho? É bizarro, mano E aí, tem a transformação pro GameCube Que é, ele fica um controlinho Puta, eu nunca gostei do controle do GameCube Porque, principalmente pelos botões C, tá ligado? Ele mantém o padrão 1 analógico Mas ele muda e ele coloca os botões C Fica estranhão, tá ligado? Aí vem o controle de Wii Esse quadradinho, né? Pequenininho Esse, aquele... Eles nem colocam um nunchuck Por ser um gadget, né? Então fica só o controlinho pequenininho Do Wii E aí, ele vira aquele tablet do Wii U, né? Então, o controlinho do Wii Eu acho razoável Eu não gosto que eu acho que falta botão no Wii, tá ligado? E a gente vê que falta botão há muito tempo Eles tinham, por exemplo, aqueles botões C Nos controles Nintendo E, cara, aquele negócio era meio ruim de usar, tá ligado? Tinha jogo que você virava a câmera pelo botão C Era horrível Então... Porra, mas é muito legal Eu fiquei horas brincando nisso aqui Eu vou deixar os links aí na descrição Eu espero que vocês gostem também E me contem aí qual controle que vocês acham que evoluiu mais Qual que recaiu Qual foi o controle favorito de vocês Eu gosto muito hoje do controle do Xbox One E do controle do Playstation 4 Eu acho que entre o Playstation 3 e o Xbox 360 Eu prefiro o Play 3 As pessoas vão me xingar Já me xingam de sonista Mas eu preferia Mas é uma questão de hábito também, né? Eu jogo o Playstation há muito tempo Quero saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários Muito obrigado por ter achado esse vídeo até aqui Um abraço, tupatinho E até a próxima E valeu